Gente, começou ontem a programação de ações da 15ª Semana Municipal do Trânsito. Para a gente falar um pouquinho sobre essas ações, um pouquinho sobre o trânsito, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Caroline Feliciano, que é a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito do Departamento Municipal e vai bater um papo com a gente agora. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Como você falou, né, Ana, a gente está na 15ª Semana, já são 15 anos trabalhando em prol do trânsito mais seguro aqui na cidade e é importante ressaltar que a Semana Municipal de Trânsito, que acontece agora na segunda quinzena de abril, ela é respaldo de uma lei feita pelo ex-vereador Cláudio César de Alcântara e é uma lei de 2098, de 2006. Então, desde 2006 já tem essa preocupação com os cuidados com o trânsito e para esse ano a gente tem a temática no trânsito Sua Responsabilidade Salva Vidas. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não consegue mais fazer as blitz educativas, né, que a gente comumente faz, mas a gente está fazendo uma sessão de lives no nosso Instagram oficial, que é o dptran.tl, arroba dptran.tl, e lá durante toda a semana, a partir das 16 horas, vai durar mais ou menos uns 20 minutinhos, para não ocupar muito o espaço do pessoal também, a gente está fazendo lives com temáticas específicas no trânsito. A gente sabe que o Código de Trânsito mudou um pouquinho, né, a lei entrou em vigor a partir de 12 de abril, se eu não me engano. Então, a gente está aí para elucidar essas questões de trânsito na cidade. Quais são os temas que vocês estão abordando e vão abordar durante esta semana, Carol? A gente está vendo aqui, né, que são a questão das alterações de vias, né, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, transporte de crianças, ciclistas também, serviços de dptran. O que levou em consideração para vocês escolherem esses temas, o porquê desses temas, Carol? Bom, o CTB mudou bastante, né, ele já tem, é uma lei bem antiga já, e em decorrência dessas alterações, muitas pessoas surgiram dúvidas. Por exemplo, tem uma alteração que fala sobre semáforo, que agora pode passar no semáforo vermelho, e não é isso, tem que ter uma placa específica, livre à esquerda ou livre à direita, para você poder fazer essa condução do veículo, né. Então, são muitas minúcias, muitas nuances no Código de Trânsito que alteraram, isso já dá dúvidas, principalmente no transporte de crianças também. A gente sabe que a criança é um ser muito frágil, né, e muito inocente, elas não têm noção do risco que correm no trânsito. Por isso, a gente vai falar um dia só específico sobre o transporte das crianças também. É interessante que vocês vão tirando dúvidas, as pessoas também, é o que você falou, houve muitas mudanças, né, no Código de Trânsito Brasileiro, algumas pessoas pensam, ah, agora mudou, então eu posso fazer isso, aquilo, e não é bem assim, tem critérios, tem regras, como você mesmo falou sobre essa questão do semáforo, do sinal vermelho, muitas pessoas pensam, eu posso fazer a conversão, não, não é assim, tem que ter placa, o diretor, inclusive, já havia conversado com a gente sobre isso, e até a gente fez uma outra matéria falando sobre essa questão do capacete, por exemplo, viseira erguida, que a multa reduziu. Não é porque a multa reduziu que você vai andar com a viseira erguida, né. Exatamente, e falando também sobre a motocicleta, o transporte de crianças subiu para 10 anos, então na lei anterior, eram 7 anos, a gente já tinha esses problemas, né, das pessoas que não têm outro tipo de condução, e acabam colocando a criança ali em cima de uma moto, uma criança que não tem uma estrutura física para aguentar caso aconteça um acidente. Então a lei, ela vai alterando conforme a evolução dos meios de transporte também. Carol, vocês na verdade fazem ações educativas o ano todo, né, a gente sabe que por conta dessa pandemia acabou reduzindo um pouco, até para evitar o contato com as pessoas, estão adotando o sistema de lives agora também, mas essa semana ela vem, na verdade, só para coroar tudo aquilo que vocês já fazem no decorrer do ano, quando tem aulas vocês vão, inclusive, às escolas, vão às indústrias também, é um trabalho rotineiro, né. Exatamente, a semana municipal, ela só vem para somar com todas as autorizações que acontecem ao longo do ano. A gente tem aí o mês de maio, que é um mês de campanhas muito fortes também no trânsito, não só aqui na cidade, mas em todo o mundo, assim. Foi instituído pela ONU, Maio Amarelo, que eu acredito que eu venha voltar para falar desse assunto também. E voltando a falar sobre a semana municipal, se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando na nossa live também. A live acontece ao vivo, a gente responde as perguntas, né, mas fica gravado lá no nosso Instagram também, então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem te dar dúvidas, ou ligue no nosso departamento, telefone ao 3929-9959, ou pode entrar em contato também pelo direct do Instagram. Carol, qual é a sua avaliação? Você que é coordenadora, né, do setor de educação no trânsito, as pessoas, os condutores em Três Lagoas estão respeitando o respeito, são condutores ainda que vivem cometendo as infrações. O que você acha? Como que você analisa o comportamento do motorista, do condutor de trânsito? Infelizmente, ainda tem gente que só aprende com a notificação, né, a gente vê pessoas que mudam o comportamento só porque vem o carro do agente, ou porque vem o agente da autoridade na rua, e isso não é interessante, é interessante que a pessoa faça o certo porque é certo, né. A professora Creuza mesmo, toda entrevista que ela dava, ela se aposentou, um beijo pra ela que deve estar ouvindo a gente, né, e ela sempre falava que o importante é fazer o certo porque é certo, né, de repente, vou pôr o cinto de segurança porque, ah, é porque eu não quero ser notificado? Não, porque é uma forma mais segura de você estar dentro de um veículo. Aham, e vocês faziam muito esse trabalho, inclusive nas escolas, sempre até pensando nisso mesmo, né, de formar os cidadãos, os futuros motoristas, porque é aquela questão, a criança sempre, ela acaba falando pro pai, pai tá errado, entra no carro, já é diferente você mudar o comportamento de um adulto do que ensinar uma criança desde o começo, né. Sim, e as crianças nos ajudam bastante porque elas também são educadores, né, elas acabam dando um puxãozinho de orelha ali que provavelmente o pai ou a mãe vai ouvir muito mais do que tendo um adulto ali pra chamar a atenção dele no trânsito. Quais são os tipos de infrações mais cometidas no trânsito, Carol? Infelizmente, celular e cinto de segurança. Hoje, tendo em vista a pandemia, a gente tem muito mais veículos circulando e uma velocidade muito maior também. Nós não temos, o departamento municipal não tem aquele aparelho que mede a velocidade dos veículos, né, mas a gente sabe que a maioria dos acidentes que estão acontecendo é em decorrência disso, da imprudência, que a pessoa acha que vai dar tempo e acaba acelerando, né, invadindo uma preferencial. Exatamente. O ideal é que todo mundo tenha consciência no trânsito, né, Carol? Que todo mundo ande corretamente, respeitando a velocidade. Porque é aquela questão, a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, né? Ela acha que não, comigo não vai acontecer quando pensa que não, por uma bobeira, um momento de distração, acaba acontecendo o acidente, né? Sim. E infelizmente, os nossos hospitais já estão lotados com outros tipos de problema, né? A Covid é um exemplo disso. Então, às vezes, você está bem, indo para o serviço e ir por um descuido, né? Um lápis, vai dar tempo, atravessa o furo, um sinal vermelho, porque acha que pode, porque a lei mudou, né? E acaba acontecendo um acidente, você lá estava sadio e tem que ir para o hospital. Exatamente. É isso que a Carol disse, é muito importante, inclusive, esse ponto que ela coloca, porque hoje a gente tem falado, acabamos de falar sobre a situação dos leitos do hospital, hoje estão todos superlotados, as UTIs estão superlotadas, não tem mais vagas, por conta de pacientes com a Covid. Só que, às vezes, acontece um acidente grave, esse paciente também vai necessitar de uma vaga na UTI e não tem. Então, são situações que dá para se evitar, né, Carol? Se todo mundo fazer a sua parte, se todo mundo respeitar as leis de trânsito, vai evitar que aumente ainda mais o número de pessoas internadas, né? Com certeza. Se cada um fizer a sua parte, né, o respeito, respeito a sua vida e respeito a vida do próximo também. E são coisas mínimas, né? Você parar na placa de páreo. Muitas pessoas acham que a placa de páreo está lá por enfeite. E não, é uma infração, né, atravessar ela sem você parar totalmente o veículo. E isso serve para impedir o futuro, um provável acidente. E até mesmo essa questão de falar ao celular. Muito comum a gente ver nas ruas da cidade as pessoas dirigindo, falando ao celular. O momento de distração ali é o suficiente para um acidente, né? Exatamente. Tem alguns estudos da Organização Mundial da Saúde que fala que o celular, dependendo do nível que você está entrosado com ele, interagindo, é que parece uma pessoa embriagada. Então, a falta de atenção ao redor é muito grande. Bom, Carol, então, se alguém tem dúvidas, se alguém quer saber um pouquinho mais a respeito dessas mudanças no código. Enfim, tirar informações sobre o trânsito, aproveitando essa semana. Desde ontem, né, começou essa programação. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, tem mais uma live. Repete o endereço para a gente, do Instagram, para quem tem interesse, para poder acompanhar. Esse é o nosso endereço. A gente vai estar na live lá, às 16 horas, de segunda a sexta. E é importante ressaltar também que são técnicos estudiosos no assunto, né? A gente se preocupa muito com isso, de trazer a informação correta e de forma mais precisa possível, para que a pessoa realmente entenda essa situação que mudou muita coisa no Código de Trânsito. Exato. E o telefone para contato, para dúvidas? É o 3929-9959. Fala lá na recepção da nossa diretoria de transporte. Muito obrigada, Carol. É bom trabalho para vocês, viu? E que agradeço. Está aí, a gente conversou hoje com a Carol Feliciano, que é a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito.